Deus está conosco em todos os momentos, não é verdade? E olha, nesta Copa do Mundo, torcer pelo Brasil também é evangelizar. Quantas pessoas você vai encontrar nos Jogos do Brasil? Muitos deles, vocês vão participar, vão torcer pelo Brasil, vai ter festa, alegria, mas é uma grande oportunidade para você também evangelizar os seus amigos. É isso mesmo, quantas vezes durante uma Copa do Mundo você já não ouviu a frase Deus é brasileiro, que Deus nos ajude, vai dar tudo certo, não é verdade? Quando a gente está muito empolgado, a gente acaba soltando essas frases, porque são frases que nos lembram que nós nunca estamos sozinhos. Por isso, aproveite, reúna os seus amigos, torça pelo Brasil e evangelize com a milícia da Imaculada. Você que ainda não é milite, pode ligar para a gente dizendo o seu sim à evangelização. Nosso número, 0, operadora 11, 4397-6500. E você que já é milite, ao realizar as suas doações nos meses de junho e julho, e conquistar um novo milite, vai concorrer a um belo kit da evangelização, contendo uma camiseta, com uma dedicatória do Frei Sebastião, uma bíblia, medalha milagrosa, e você ainda recebe de presente, junto com todo esse kit, o Rosário Missionário, para que você sempre se lembre que por onde quer que você passe, você sempre será um missionário de Jesus Cristo. Você topa esse desafio? Então vamos juntos torcer pelo Brasil e fazer um gol de placa na evangelização. Ligue para a gente e diga o seu sim, 0, operadora 11, 4397-6500.